Eu quero contar uma rápida experiência que aconteceu lá nesse colégio estadual na comunidade do Preventório, onde eu tenho feito algumas coisas ali. É natural que os alunos, na maioria, tenham certos senões em relação às aulas de matemática. De aluno acha matemática estranha, esquisita, né? Tem uns senões assim. Bom, nós estamos usando os games há cerca de um ano e hoje nós temos um cenário que me deixa entusiasmado. O cenário é o seguinte, começa uma aula e eu não dou aula mais nas salas, né? A aula é apenas lá no local onde os computadores estão, para que eles possam participar. Então eles saem das suas salas. A sua matéria é qualquer. Matemática. Matemática. Também faço isso com física, com uma certa arrumaçãozinha, né? Mas os alunos estão lá dentro da sala, participando daqueles games e trabalhando. A aula acaba. É hora de tirar todo mundo para colocar a turma nova lá dentro. Eu tenho cinco minutos para fazer isso. Eu tenho muita dificuldade de tirar os alunos da sala. Eles não saem mais, eles querem continuar lá dentro. Eu acho que o game está aprovado. E você sentiu uma melhora? Você sentiu uma melhora em nota, em conhecimento, na hora que você implantou esse tipo de ensino? Eu tenho dois indicadores que também me entusiasmam. Um deles é quando eu falo de alunos considerados de difícil aprendizagem. As escolas têm alguns alunos que estão marcados, tem um rótulo em cima, esse cara não aprende, esse cara não avança. Eu tenho uma boa coleção de alunos desse tipo que tinham este rótulo e que hoje estão se desenvolvendo muito bem com a matemática e já estão mostrando desempenho melhor nas outras disciplinas. Então, eu diria que os games estão resgatando alunos, o que me entusiasma. Mas tem outro indicador também. Esse indicador é oficial. Eu estou numa comunidade bastante carente, com muitas dificuldades, com violência, com bandido dando tiro na porta. A segunda-feira passada não houve aula porque tinha um caveirão parado na porta do colégio, porque tinham matado duas pessoas lá dentro e tal. É difícil. É difícil. Mas, muito bem. A gente tem um indicador oficial de que as coisas funcionam. A Secretaria de Educação do Estado promove anualmente uma reunião, que eles chamam de reunião de nível 1. É uma reunião em que se avalia o staff mais alto da secretaria, secretários, seus diretores, enfim, o staff alto do time. Eles avaliam o desempenho das escolas em geral. A minha escola tinha um desempenho considerado muito, muito ruim. Muito ruim. Em relação ao indicador, que é a marca para se fazer a avaliação, nós estávamos com aproximadamente, nem aproximadamente, exatamente 116%. Era o nosso índice. Eu chamo isso de índice de desaproveitamento. Porque, na verdade, nós estávamos 116% abaixo do esperado. Na última reunião de nível 1 que aconteceu, eu recebi lá na escola a visita, em três ocasiões diferentes, de pessoas que preparam essa reunião da secretaria. Fui entrevistado numa delas, gravaram um vídeo comigo em outra, apenas porque verificaram que as quatro turmas de ensino médio para as quais eu dou aula, que são as quatro turmas de ensino médio daquela escola, que têm acesso a esse tipo de estrutura, essas turmas apresentaram, no último ano, o maior índice de crescimento das escolas estaduais do Rio de Janeiro. Isso... Parabéns. Parabéns. Isso não significa que esses alunos passaram a ser muito bons, estão com notas excelentes. Não significa isso, mas significa que, ao invés de eles estarem agora a 116% abaixo do que se espera, eles cresceram cerca de 90% e estão a aproximadamente 12% abaixo do que se espera. Não está bom, não. Não é confortável isso, não. Tem muita coisa para fazer. Tem muito trabalho para executar. Mas o fato de a gente ter subido esse quase 100% nessa escala, mostra que, de alguma maneira, o trabalho que se faz com essa estrutura dá certo. Está funcionando. Tem muito tempo. Legenda Adriana Zanotto